Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte pra buscar o balde de água Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou, de casa saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho, ficou ao rir de sua desgraça E aí